Oi, meu nome é Siena, eu tenho 14 anos, eu sou atriz, cantora e eu também danço. E eu já fiz trabalhos como Carinha de Anjo no SBT, como antagonista, a Frida. Eu interpretei a N em N musical aqui no Brasil. Eu sou uma das protagonistas, a Carol, na sitcom infantil Bugados, no Gloob. E eu interpretei uma das protagonistas em tantinho musical, a Patrice.